E aí galera, tudo bem? Meu nome é André Diamante, eu sou grande mestre internacional de xadrez e hoje eu tô aqui gravando o vídeo número 43 da minha speedrun subindo o hate com a Inuar Cosméticos Inglesas e Dragões. Bora começar uma partida? Valeu demais! Esse botão saiu certinho, hein? Inglesa aqui pra ser jogada. 1724 de hate enfrentando o americano aqui. Ele jogou uma simétrica, eu vou tirar os cavalos, quem sabe mais uma tarrache, né? Esse D5 eu vou capturar e jogar contra o peão isolado dele. Esse lance que ele tá fazendo. Cavalo E7, um pouco estranho, não? Vamos abrir a posição e objetivamente a gente vai tentar trazer o cavalo pra D6, né? Se isso vai dar certo, se fosse o cavalo dele pra G6. Tá bom, né? Tá bom, né? Colocar um cavalo aqui em D6 com cheque. Se possível, né? Ganhar o par de bispo e a gente joga o que restou, que o que restar vai ser uma posição com par de bispos. E uma vantagem aqui, boa pras brancas. Desenvolver o cavalo dele. Eu vou... Eu vou pra essa posição, né? Cavalo D6. Tem umas fraquezas aqui nas casas pretas dele, vamos colocar dessa maneira, né? Esse cavalo B5. Vai tomar, Re7. Daqui a pouco eu tô trocando tudo e desenvolvendo todas as peças dele, né? Simplesmente tomar o peão. Peão, né? Isso é uma dama. Trocar as damas. E desenvolver as minhas peças. Eu já conquistei a vantagem que eu queria. Esperava que ele tomasse de rei, né? Já tá indo pro final. Não tinha necessidade de... Tomar de cavalo, né? Talvez cavalo B5, de novo, ameaça as entradas. Ficou ansioso aqui com o fato de não ter desenvolvido as minhas peças ainda. Gostei bastante desse lance. Não é? Se ele vier ganhar um tempo com E5, ele cria novas fraquezas na posição. Vamos colocar dessa maneira, né? E também possibilita... Mais importante, esse cavalo veio pra D4, ameaçou um duplo. E eu gostei bastante desse bispo F4, porque agora possibilitou o rock grande. E eu defendi o duplo, desenvolvi uma peça. E vou falar pra vocês. Não entendi qual que foi a do... Exato, né? Eu ganhei uns tempos. Bem importante, né? Agora mudei de ideia, né? Bora pra... Bora pro estouro, né? Opa! Jogou E5 aqui. Jogou rápido, né? Muito bem. Bateu aqui no meu bispo. Se eu der o cheque e tomar a torre dele, o rei vai encostar e vai tomar o bispo. Esse cavalo, ele não sai. Então... É um problema, né? Porque ele capturando esse cavalo vai ficar duas por uma. Então é um risco desnecessário tomar essa torre. Na verdade, eu considero até ruim. Vamos tirar o bispo, ele vai fazer rock. Precisa defender cavalo C7. Não tem uma ameaça concreta. Talvez um cheque mesmo pra tirar o rock dele. Seja uma opção legal, né? Tirei o rock dele. Só tem rei F8. Esse bispo vem... Pra onde dá, né? Agora é E3 mesmo. Esse bispo tem que começar a jogar. Provavelmente G3. Pode ser G4 já, né? Começar uma expansão. Tirei umas casas. E bispo G2. Tirar o bispo. Jogou F6, né? Vou jogar esse G4 porque eu achei legal essa ideia de... Tentar ativar... Ficou mais rápido, né? Bateu no peão de A2. Faz algum sentido isso? Não, não. Porque... Se ele colocar esse cavalo em A2, eu coloco... Meu rei em B1, o cavalo dele vai ficar preso. Posso incentivar ele a tomar esse peão, né? O bispo C5. Tem um tempo no B6 depois. Tudo é eu calculando aqui, tentando... Acabar com o cara, né? E... Vamos lá, né? Tem uma pressão aqui, né? Ele simplesmente deve voltar o cavalo. Cavalo F5, né? Essa pressão. Esse bispo C5, ele foi bem importante mesmo. E agora o bispo deu uma volta, assim. Chegou em A3. Tinha... Complicado, né? Complicado. Como é que ele vai se safar aqui, né? Jogou G6, evitou o cavalo F5. Se eu tomar... Tomar aqui, né? Parece bom também. Se ele jogar rei G7... Tentando aqui ser um pouco perfeccionista, né? Eu acho que... Não precisa de tanto pra... Pra ganhar essa posição, né? Já bispo G2, né? Ameacei o peão. Coloquei meu bispo em jogo. Conectei as torres. E agora em relação a outra linha que eu estava analisando, eu tenho exatamente um tempo a mais. Tomar o bispo e depois... É tomar o peão de D7, né? Vou jogar essa linha. Eu devia ter jogado essa linha antes. Depois de torre pro D7. Problemas aí pra defender, né? Não tem torre C7, porque aqui é cheque, né? Capturou meu peãozinho com cheque. Tirar o rei, onde não vai atrapalhar o... O poder de fogo da torre de H1. E agora... Vamos ver como é que ele... Como é que ele vai defender, né? Não acredito nessa defesa, hein? Agora é a hora que ele começa a pensar. Ele vai defender nada. Tem cavalo B4 ainda, olha só. Cavalo C5. Cabe a mim agora se cheque rei G7, né? Troca as torres, o rei vai pra longe. Eu tenho uma pressão aqui. B3. Torre pro G. Ah, eu tomo os dois cavalos na última. Cálculo tá bom. Esse torre C3, rei B2, né? Deve estar com a torre, que não tem casa já. Perfeito, né? Fazer o simples. Torre D8 foi importante pra que a gente ganhasse esse tempo. E agora... B3, né? B3 ataca a torre. A torre não tem muitas casas. E ele tem os dois cavalos no ar. Eu falei na última, se tomar o peão... Eu tomava os dois cavalos, mas eu tenho o simples Bispo F3, né? Ataco a torre. Deixo os cavalos atacados. Problemas, né? Não tô vendo um contra-jogo. Algo que ele possa fazer aqui contra o Bispo F3. Já batemos na torre. Já batemos nos dois cavalos, né? Nenhum só, né? O outro é... Diretamente, né? Ou diretamente. Ou no raio-x. Galera, não esquece de deixar o like aí. De dar uma olhada aí na descrição, que tem o combo diamante. E... E o curso aí... Do zero a professor de xadrez, né? Tomei atacando o cavalo. Bem importante, porque senão ele teria um golpe com E4. Não teve golpe nenhum. Colocou o cavalo dele em C6. Fazer o simples, né? Podia manter o par de Bispo, que é muito forte. Então, trocar peça e ganhar mais um peãozinho lá em A7. Não vejo necessidade nenhuma de fazer diferente disso, né? Agora ainda tem o peão de A passado. Vamos avançar peão e fazer dama, né? A torre dele também tá deslocada aí, né? Ele quer trazer a torre pro jogo, né? Jogar o A4. O rei também ele quer trazer, né? Eu pensando aqui, como é que ganha nessa posição? Lançar peão? Pensei nessa possibilidade, né? A torre dele batendo aqui no meu peão de A5. Tanto só apoiar o peão de A já tá muito bom. Esse peão é imparável, né? Se jogar A6, torre A5. Torre A1, C3. É uma linha que eu até perco, né? Eu posso jogar B4. Ter dois peões lá também. Se B4 é chato. Eu vou por esse, né? Dois peões passados, apoiados. Não há necessidade de fazer mais do que isso, né? Ainda peguei a casa A5, né? Então eu posso avançar e avançar. E não parar nunca mais de avançar, né? Tô bem? Pensando aí. Fechou o bispo C5, né? Defendi o peão. Liberei o espaço aqui pra poder fazer dama com o peão de A. Legal, né? Acho que eu não preciso nem... Nem trazer torre, né? Vou avançando o peão. Quando chegar os dois aqui na sétima, o rei dele nem chega a tempo. Mesmo que chegasse, não ia mudar, né? Agora eu consigo fazer uma dama. Ou duas. Depende. Acho que tá na hora, né? Tá bem na hora. Queria agradecer a todo mundo que tá aí assistindo os meus vídeos. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, galera. Valeu demais. Um abraço a todos.